Olá pessoal, eu sou Paula Santana e hoje nós estamos com Ciro Neto, vice-presidente comercial da Iguatemi S.A. E ele está em Brasília e traz boas novas. Ciro, muito bem-vindo de volta a Brasília. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, mais uma vez em Brasília, uma cidade que eu já morei por duas vezes, com a qual sou apaixonado. Já fui gerente geral da Iguatemi Brasília. Prazer enorme estar aqui com vocês para poder conversar. Foi maravilhosa, foi logo no início. Logo no início e de lá pra cá o shopping só cresceu e hoje se consolidou como um dos principais shoppings da Iguatemi. Está entre os cinco shoppings de maior rentabilidade e crescimento de vendas do nosso grupo. Que maravilha, olha, você já chega com uma notícia incrível. A gente não tinha esse conhecimento. E você também veio anunciar a expansão do Iguatemi desde o seu nascimento em 2010. A maior delas até agora. Me parece que essa expansão vai chegar quase que a 50% do que já existe hoje. É isso mesmo? Exatamente. Hoje foi um dia muito especial pra gente. Fizemos aí o lançamento da expansão do Iguatemi Brasília. Um plano que estava sendo desenhado já há algum tempo em função da demanda que a gente tem hoje de marcas internacionais e de marcas nacionais relevantes. pedindo espaço no Iguatemi Brasília e a gente com um produto tão completo, com uma vacância baixa, a gente planejou fazer essa expansão pra entregar um super presente pra cidade. Uma cidade que é hub no Centro-Oeste, hub nacional, com muitos visitantes de outros estados e até de outros países. Quantos eventos Brasília cedia de outros países. Então a gente está muito feliz de fazer esse evento hoje e trazer pra cidade um presente. Como você disse, uma ampliação muito relevante, importante. A gente vai crescer o Iguatemi Brasília em 50% da sua ABL. Hoje a gente tem 35 mil metros quadrados de ABL. Nós vamos chegar em 50 mil metros quadrados de ABL. Uma felicidade poder estar aqui e anunciar essa expansão pros nossos parceiros, as pessoas que estão conosco e as que virão. E antes da gente entrar ali nos detalhes, como vai ser essa obra? Começa quando? Qual é a previsão de entrega? A nossa previsão de começar as obras será no primeiro trimestre de 2025, uma obra que deve durar algo em torno de 18 meses. Vai ser muito rápido. Muito rápido. É uma obra que deve durar 18 meses e a inauguração da expansão, ela deve acontecer ali no segundo semestre de 2026. E pros nossos ouvintes que obviamente conhecem aqui o Iguatemi, o shopping vai crescer ali atrás da área internacional, onde hoje está instalada a GUT, é isso? Isso. Pra quem conhece o Iguatemi, ele cresce naquela projeção, onde hoje a gente tem o estacionamento da área onde tem as marcas internacionais e as áreas, fazendo a ligação do shopping aonde é a entrada principal, com uma super novidade aonde a gente vai ter um open mall. É um projeto lindíssimo, uma junção de um paisagismo que já é maravilhoso. Eu acredito que o nosso shopping tem uma entrega de operacional de muita relevância pra esse mercado e a gente vai fazer uma integração muito bonita de um open mall com um mall também fechado, mas com um paisagismo realmente diferenciado. E o Iguatemi já tem a disponibilidade pra isso, né? Já visto o paisagismo que já existe aqui e essa luz natural que influi no shopping ali boa parte do dia. Então é mais uma extensão mesmo do que a gente já tem aqui todos os dias. É verdade. Uma das minhas paixões por Brasília é esse clima, né? Eu que já morei aqui, essa luminosidade que a gente tem, onde a gente já aproveitou no nosso projeto inicial, com os nossos skylights que são maravilhosos, que traz essa luz natural pro empreendimento. E agora aproveitando essa iluminação e toda essa disposição das pessoas aproveitarem a vida dos nossos empreendimentos, que elas possam dedicar tempo aqui, a gente tá criando esse ambiente, que é esse open mall, que vai ser um grande presente pra que as pessoas possam realmente aproveitar. Além disso, a gente tá fazendo um cinema VIP, super confortável, né? Pra quem já teve oportunidade de usufruir com poltronas que reclinam, poltronas grandes, com serviço dentro das salas. A gente já tá mal acostumado com o cinevista que tem aqui, que a gente fica a céu aberto assistindo aqueles filmes, aquela programação maravilhosa. Então nós teremos isso aqui também. Teremos também um cinema VIP com três salas, uma lameda wellness pensando muito nesse novo momento de que as pessoas estão preocupadas com a saúde, com o spa, operações voltadas pra beleza. Um grande presente realmente que a gente gostaria de dar pra cidade. E, Ciro, obviamente isso aí foi um, né? Vocês passaram por um processo até tomar essa decisão. E é chegada a hora. Por que que é exatamente este momento que o Iguatemi vai fazer esse grande investimento? E qual o valor do investimento? O Iguatemi Brasília já se consolidou como entre os nossos cinco principais shoppings, tanto do ponto de vista de rentabilidade como de venda. ele vem crescendo muito nos últimos anos, com uma demanda de lojistas, como eu falei, nacional e internacional, com o desejo de estar conosco. Então isso fez com que nos motivasse a fazer esse investimento pra poder oferecer disponibilidade, não só pros nossos parceiros e lojistas que têm interesse de vir pra cá, das marcas internacionais ou nacionais, mas também pra que o nosso cliente possa ter a melhor experiência dentro do Iguatemi Brasília. Nós, como pioneiros na Iguatemi, de sempre trazer marcas novas e de ser a porta de entrada das principais marcas internacionais no Brasil, posso dar alguns bons exemplos recentemente, pra gente não ir tão longe. A Loeve, como a primeira loja do Brasil, a Etienne, que será a primeira abertura da Etienne no Brasil, será feita no Iguatemi São Paulo, um pedido do CEO Global, inclusive. Nós temos a Lelabor, que vai ser a primeira loja da América Latina, na Côme de Garçom, e isso reforça o nosso posicionamento de estar focado em produtos diferenciados pra um cliente bastante exigente e que quer um produto diferenciado também. O nosso investimento, com isso, a gente decidiu fazer esse planejamento pra que nós pudéssemos oferecer e ter uma oferta ainda maior pro nosso cliente, serão mais 90 lojas, 4 restaurantes, no Open Mall, e a gente vai poder ter aqui em Brasília, com um investimento na ordem de acima de 230 milhões de reais, o melhor produto pra cidade, sendo que nós entendemos que hoje é um produto diferenciado pro cliente de alta renda e um shopping que é o mais charmoso de Brasília. Certamente que sim. E o Iguatemi também acabou se tornando esse polo de consumo de luxo no Centro-Oeste. Então, aqui, nós recebemos os nossos vizinhos todos, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, você entende que essa é uma demanda que existe de dar vinda não só das marcas nacionais, mas assim como nas suas outras praças, em especial São Paulo, o Iguatemi Brasília tem demanda pra labels internacionais? Sim, com certeza. A gente está falando de um mercado que é a principal renda per capita do Brasil, é um mercado absolutamente diferenciado do ponto de vista de renda per capita. Nós acreditamos, a performance das nossas lojas internacionais, elas são avalistas desse planejamento que a gente fez, elas não param de crescer. E pós a pandemia, cresceram muito, muitas delas acima de dois dígitos, crescendo constantemente nos últimos anos. Então, nós acreditamos nesses pilares. E não só isso, nós acreditamos que as pessoas precisam ter lugares onde elas possam se relacionar entre elas e investir o tempo delas, tanto pra aproveitar a vida ou resolver a vida. E o nosso planejamento, ele está sempre focado em trazer essas experiências únicas e memoráveis. A gente está trazendo uma nova área de eventos pro nosso projeto, que vai ser o Cubo. Uma experiência que nós já temos em outros shoppings, como o Cubo no JK. Explica o que é o Cubo. O Cubo é um espaço de evento onde as pessoas podem locar pra fazer eventos especiais. Nós já fizemos no nosso lounge, a gente já tem um lounge muito diferenciado em Brasília, onde a gente já fez tranq-shows de Balenciaga, a gente já fez tranq-shows de Bottega, nós fizemos tranq-shows de Saint Laurent, Rimowa, marcas que hoje não estão aqui, mas que gostariam de conhecer o mercado de Brasília. Esses espaços acabam se integrando num ecossistema de luxo. Nós temos um programa de fidelidade, de relacionamento de mais de 640 mil clientes. Um case de sucesso. Um case de sucesso. E muitos dos clientes que hoje consomem nessas lojas, tanto nas nacionais como nas internacionais, são não só do Centro-Oeste, mas a gente recebe muitos clientes que são do Nordeste, do Norte, que usam Brasília como hub, que vêm aproveitar toda a parte de arquitetura, conhecer a cidade. A gente está muito feliz. Estamos num bom momento, né? Num ótimo momento. E eu acredito também, veja se você concorda comigo, que o brasileiro finalmente entendeu que é possível ele consumir a moda internacional aqui no Brasil, né? Claro que você quer viajar e ter experiências diferentes, mas aqui, no final das contas, vale muito a pena, porque é o mesmo produto, né? Tem uma diferença de preço baixíssimo e aquilo que a gente adora, né? Divide no cartão. Sim, é isso. Então, talvez, também seja ali um movimento do brasileiro e do brasileiro a favor de você investir no mercado local. É, eu acho que a hospitalidade brasileira e como as marcas de luxo trabalham no Brasil nos últimos anos, de novo, são avalistas desse projeto. A diferença de você consumir fora é porque lá você é um cliente disputando com outros clientes. Um cliente inexistente. Aqui você é um cliente VIP, você é um cliente que é muito bem recebido, além da forma de pagamento, existe uma relação da marca com os clientes que estão aqui, que são clientes fiéis ou que são clientes que estão chegando pela primeira vez. E nesse ecossistema, a gente sempre usa as nossas áreas de eventos para poder fazer recepções importantes, almoço com os clientes principais dessas marcas. Nós acreditamos que isso é um pilar de poder fazer com que as experiências das pessoas sejam mais do que uma experiência única de consumo. E falando em experiência, e você também já falou disso, do open mall, desse espaço wellness, de um tempo para cá, os shopping centers vêm buscando não só esse relacionamento e esse vínculo de consumo, mas também um pouco mais de entretenimento, de lazer, que o shopping seja ali viável para um consumo em família. Como que Guatemi se posiciona dentro desse formato? Nós acreditamos muito nisso. Os restaurantes são um pilar importante dessa relação de lazer das pessoas, por isso nós planejamos colocar mais quatro restaurantes aqui na expansão, que vai trazer ainda mais oferta do que a gente já tem hoje para a cidade, restaurantes diferenciados, restaurantes locais, restaurantes renomados. E nós acreditamos tanto nisso que inclusive nós estamos fazendo uma área Kids importante também, uma experiência que nós já tivemos em outros lugares, como por exemplo, no nosso shopping em Higienópolis, onde nós temos lá uma área Kids próxima à praça de alimentação, onde as pessoas vão, as famílias aproveitam, os filhos gastam energia, vamos dizer assim, com os familiares, aproveitando o final de semana. Então essa integração do lazer, onde as pessoas possam vir, ficar, tomar o café, ir ao evento, ir ao restaurante, fazer uma compra, é aquilo que a gente mais tem buscado nos nossos projetos. E a inclusão também, trazer os pais, que muitas vezes não conseguem caminhar longas distâncias, vocês têm o conforto da mobilidade, da acessibilidade, os pets, que agora são novos integrantes da família. Então o shopping, de uma maneira acolhedora, que consegue atender, de modo geral, que não só o consumo, mas que ali você também viva uma experiência agradável e esteja dentro da sua agenda, da sua rotina. A gente acredita nos dois pilares, um dos pilares é o pilar de aproveitar a vida e o outro é de resolver a vida. Então se eu preciso fazer uma compra, eu tenho essa opção no Iguatemi, e se eu quero aproveitar a vida, eu também tenho essa opção no Iguatemi. Olha, então nós falamos das marcas internacionais que vão aportar, desembarcar aqui. E a gastronomia, obviamente, o brasileiro gosta muito de uma boa comida, cercado de goianos e mineiros. É verdade, eu como goiano, eu sei bem. Você sabe, eu também sou goiano, olha só. Como é que, você já pode dar um spoilerzinho de marcas que virão para cá, na área gastronômica? Nós ainda estamos em conversas já bastante avançadas com algumas delas, mas hoje foi o kickoff inicial, ou seja, o início da comercialização. Muito em breve, nós teremos novidades super especiais para passar para todo mundo e para a audiência do GPS. E hoje você esteve com stakeholders aqui, qual foi a sua impressão em relação a eles e vice-versa, o que você trouxe para eles que os deixaram empolgados? Nós trouxemos mostrando todo o planejamento do projeto, toda a parte arquitetônica, o open mall, tudo o que a gente planejou para entregar, mostrando um pouco dos dados técnicos da expansão, ampliação, as 90 lojas, o cinema. A recepção foi excelente, a receptividade foi incrível. Todas as pessoas muito encantadas com o projeto, com o projeto de arquitetura lindíssimo, olhando muito para essa integração entre o paisagismo, a opção de compra, a gente inclusive colocou uma maquete para que as pessoas pudessem ver. A receptividade depois do evento foi muito interessante, as pessoas estão muito felizes e confiantes que a gente vai entregar o melhor para a cidade. E o Guatemi está dentro das diretrizes ESG? Sim, hoje a gente inclusive está no índice, quando a gente olha do nosso trabalho de ESG é uma preocupação constante nossa. Nós somos uma empresa muito preocupada com reciclagem, nós somos muito preocupados com a nossa governança, somos uma empresa muito preocupada com tudo que a gente faz e que pode de alguma forma ter um impacto social. Nós somos uma empresa que acredita muito nessa relação de arte-cultura e os nossos investimentos, os nossos pilares estão sempre muito focados nisso. Que ótimo, isso é importante. O Ciro, você esteve no grupo Guatemi, depois você deu uma passeadinha, foi para a C&A, viu ali o varejo de uma loja âncora e voltou para cá. Qual é a sua missão nessa sua volta? Você voltou a trazer o que dentro da sua área de gestão e área comercial? Eu acho que a experiência de ter trabalhado na Guatemi por mais de 10 anos, depois de ter acabado ficando um tempo fora, voltei muito feliz de ocupar o espaço da vice-presidência comercial e o nosso trabalho sempre será no final de oferecer, seja no comercial, nas nossas entregas de altíssima qualidade na operação, uma excelência para os nossos parceiros. Sejam eles lojistas, fornecedores ou eventualmente os nossos clientes, que são as pessoas que no final frequentam os nossos shoppings e que compram e que fazem com que o shopping tenha vida. Eu acho que a minha volta é muito para contribuir com esse olhar, um olhar preocupado de oferecer para os nossos clientes o melhor da experiência da Guatemi. E vamos voltar lá atrás um pouquinho na pandemia. Obviamente, a pandemia mudou o mundo de alguma maneira e teve ali um impacto muito grande no mercado, no comércio especialmente. A partir dali veio toda essa avalanche digital, os e-commerce e tudo mais e a experiência física resistindo bravamente. No final, formou-se o famoso FIGITAL. Qual foram as estratégias que vocês adotaram a partir de então para que um shopping se mantivesse ainda com essa relevância e trazendo consumidores sem perdê-los para o e-commerce? O nosso entendimento é que os nossos espaços são espaços centrais na vida cotidiana das pessoas. Olhando para os nossos números pós-pandemia, a Guatemi vem crescendo de forma robusta, consistente. Quando a gente olha os nossos números de 2023, estamos falando de quase 19 bilhões de vendas com crescimento acima de 2 dias, acima de 11%. Então, isso só mostra que quando você oferece um produto diferenciado, quando você tem um produto certo para aquelas pessoas daquele mercado, quando você consegue oferecer para as pessoas uma experiência diferenciada nos ativos que a gente tem, as pessoas, elas vêm e elas consomem e isso tem sido uma verdade absoluta quando a gente olha os números da Guatemi nos últimos 3 anos pós-pandemia. Pós-pandemia. E o que você considera relevante nesse relacionamento de consumo no shopping? Por exemplo, aqui em Brasília, que é uma cidade que a gente fala que é uma panelinha de pressão, capital da república. Então, essas intempéries vindas da economia, da política, as próprias crises mundiais, esse é um ponto que pode ser frágil dentro da estrutura de um shopping? Ou existe uma estratégia específica para momentos assim? Ou não? Isso já faz parte do processo natural da vida e você já tem a fórmula... Eu acho que faz parte. O importante é a gente continuar fazendo aquilo que a gente acredita. Eu acho que enquanto nós tivermos uma estratégia bem definida para oferecer esses produtos diferenciados, a gente está confiante e é por isso que nós estamos oferecendo e iniciando esse processo de comercialização em Brasília, porque eu acho que quando nós temos o papel tanto social de oferecer a qualidade para que as pessoas tenham a melhor experiência, eu acho que as demais coisas fazem parte do processo nosso do dia a dia, do que a gente já está acostumado a viver. E o brasileiro especialmente, porque tudo primeiramente chega aqui e depois vai administrando, vai sendo pulverizado para o resto dos estados. Eu acho que como eu disse, Brasília, e falei bastante disso na nossa apresentação, Brasília é uma cidade que tem uma renda per capita bastante elevada comparada às outras capitais, é a mais importante do ponto de vista de renda per capita do Brasil. É uma cidade que funciona, ela respira esporte, isso mostra muito essa questão da gente ter um projeto de wellness, é uma cidade que respira convivência. Então, oferecer o melhor produto, nós vamos colher o melhor desse mercado. E também uma cidade diplomática, que nós temos todas as embaixadas, a cada quatro, oito anos os governantes são trocados, então o brasileiro por si, naturalmente, já está acostumado a ter esse tipo de movimento. E eu acho que isso também acaba acarretando no comércio de modo geral. Então, as lojas, os heads da frente de cada loja já, a todo tempo, está formando um novo mailing, os shoppings criando novas experiências para receber também, não só as pessoas que aqui vivem, mas aquelas que estão de passagem por aqui. Brasília é um hub nacional, tanto para receber pessoas que vêm de todas as regiões do Brasil para os eventos, para tudo o que acontece na cidade, além de eventos internacionais. Brasília já foi sede de muitos eventos internacionais e recebe. Eu acho que Brasília acaba sendo um ponto onde as pessoas podem ver o quanto os brasileiros são capazes de fazer um mall tão diferenciado, comparado aos melhores do mundo, e eu acho que é isso que a gente oferece hoje aqui no UTM Brasília. Ciro, hoje nós vivemos aquela classificação geracional, então a geração X, por exemplo, que a nossa está em pleno consumo, estamos ali nos nossos melhores momentos, os milênios que estão ali ganhando a sua independência, depois tem a geração Y que não quer trabalhar tanto quanto os pais, talvez mesmo que eles consumam menos, porque eu acho que são os seus filhos, e a geração Alpha que está sendo formada. o Iguatemi se prepara para esse tipo de comportamento do consumidor a médio e longo prazo? Sim, a gente tem uma diretoria específica de mix que está sempre olhando para as tendências do mercado. Eu acho que independente das gerações, cada geração tem os seus desafios, o mais importante é a gente estar antenado para essas marcas que são capazes de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu posso dar o exemplo da Loeb, que é uma marca hoje absolutamente desejada no mundo e que chegou e desembarcou no Brasil com a gente no Iguatemi São Paulo, já batendo todos os recordes, superando todas as... Eu falei inclusive na apresentação, como dizem os jovens, é uma marca que está muito hypada. E esse acerto que a gente fez mostra que o planejamento de mix correto, olhando para essas novas gerações, olhando para a tendência de consumo, assim como tem essa questão da Alameda Wellness, o cinema VIP, as nossas áreas de evento, tudo isso faz parte deste planejamento para olhar como as pessoas estão se comportando, como elas estão consumindo, em qualquer idade, e oferecer na complementariedade todos os produtos que possam complementar a experiência de compra. Então, a gente fica muito feliz de ver essas atividades ou eventos também que a gente faz ou marcas que a gente traz e que tem uma aderência muito grande com o público jovem ou também com o público, todos os públicos que frequentam os nossos shoppings. E falando de futuro, qual que é o futuro do consumo? Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial agora, que é um caminho sem volta, a nova revolução industrial. Como que você enxerga esse momento daqui para frente dentro dessa estrutura de consumo e experiências do Iguatemi? Eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais uma experiência com marcas que tenham boa reputação, buscam cada vez mais marcas que tragam essa experiência de wellness, de saúde, marcas aonde a pessoa possa se relacionar de forma correta, de forma onde elas tenham uma experiência também diferenciada. Eu acho que as pessoas hoje têm na mão pesquisas muito mais rápidas, tanto para pesquisar preço, produto, reputação e eu acho que as marcas estão cada vez mais velozes em dar essas respostas para que o consumidor possa também olhar para essas marcas e que as marcas possam se inspirar também nesses desejos de consumir e oferecer os melhores produtos. Que ótimo. Bom, queria, para encerrar, que você deixasse ali uma mensagem para todos nós brasileenses. Certamente vamos contar com a sua presença mais vezes aqui ao longo dos próximos 18 meses, mas de qualquer maneira já é um benefício, um presente muito grande, né? Cada vez que acontece e ocorre um evento como esse de grande porte, a Brasília se sente inserida no progresso do país. Então, queria que você deixasse ali uma mensagem para os brasileiros que nos assistem, que nos ouvem, trazendo essas boas novas. agradecer em primeiro lugar porque o acolhimento em Brasília desde a nossa chegada foi de braços abertos, de portas abertas. Eu acho que a nossa entrega do ponto de vista de resultado tem mostrado que o cliente realmente ama o nosso produto, gosta de estar conosco, gosta da relação com o que nós criamos aqui. E a gente agradecer também os nossos parceiros que acreditaram com a gente desde o começo, que estão aqui agora, os que virão para a expansão por todas as pessoas que nos apoiaram até aqui e dizer que a gente vai fazer um trabalho muito bonito e muito importante para entregar o melhor para a cidade. Que coisa boa. E vindo do Iguatemi, cinco décadas, quase um pouco mais de experiência de shopping, a primeira empresa a fundar um shopping no Brasil, certamente a gente não vai esperar pouca coisa. Vai ser um momento grandioso para o Brasil. O projeto é lindíssimo e eu acho que a excelência na entrega dos nossos projetos, tanto de operação, comercial, marketing, é o que as pessoas podem esperar nesse projeto de Brasil. Vamos aguardar ansiosos. Muito obrigado. Obrigada pela presença e venha nos ver, hein? Muito obrigado. É isso, pessoal. Eu sou Paula Santana e esse foi mais um GPS Entrevista com o Ciro Neto, vice-presidente comercial da Iguatemi S.A. Estamos ansiosos pelas novidades que ele trará. Eu sou eu para você planet�나 eu sou eu e você para você eu sou eu e você seu coagulador com o Ciro Neto com a B address Date of 거 Samo 습니까 Europea eí what ne só o P R E loss Legenda Adriana Zanotto